Música Olá, quinta-feira, 8 de setembro de 2022. Eu sou Ingrid Barthes e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Música Vereadores aprovam projeto que permite novos meios de pagamento, como cartão de crédito na tarifa de ônibus na cidade. Desemprego recua quase 6 pontos percentuais na cidade do Rio de Janeiro e mostra que a recuperação do mercado de trabalho na capital é mais rápida do que no resto do Brasil. Na cidade do Rio, segundo dados da PNAD, a taxa de desemprego voltou a ser de um dígito, chegando a 9,8% no segundo trimestre de 2022. E a Câmara do Rio faz um minuto de silêncio em homenagem à rainha Elizabeth II, que morreu aos 96 anos. Foi a mais longeva monarca britânica e, em 70 anos de trono, atravessou crises e guerras, conviveu com 15 primeiros ministros e virou ícone pop. Não saia daí. A gente volta já. Música A gente começa esta edição com uma boa notícia. O mercado de trabalho voltou a ficar aquecido na cidade do Rio de Janeiro. Do início do ano até aqui, foram gerados 140 mil postos de trabalho na capital do estado. Com isso, o nível de desemprego despencou para um dígito no município. Uma marca que não acontecia há mais de seis anos. O desemprego na capital recuou quase seis pontos percentuais e mostra que a recuperação do mercado de trabalho no Rio está mais rápida do que no resto do Brasil. Na cidade do Rio, segundo dados da PNAD, a taxa de desemprego voltou a ser de um dígito, chegando a 9,8% no segundo trimestre de 2022. Algo que não acontecia desde o terceiro trimestre de 2016, quando a taxa chegou a 7,9%. Para o economista Rodolfo Tobler, o atual cenário de recuperação está associado a vários fatores, como o controle da pandemia e a retomada de serviços no município. A gente teve aquela questão da Ômicron no início do ano, mas depois rapidamente foi controlado, com a vacinação cada vez mais abrangente. Então, isso a gente tem uma recuperação principalmente de serviços, que depende ali do dia a dia, comércio também, da circulação de pessoas. E também algum aquecimento da atividade econômica que aconteceu no início do ano. Tivemos liberação de recursos da FGTS, antecipação de 13º. Então, teve um aquecimento da economia como um todo, que favoreceu a recuperação do mercado de trabalho também. De acordo com o Boletim Econômico de 2022, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, no segundo trimestre, a região metropolitana registrou taxa de desemprego de 12,9%. No estado do Rio, a taxa foi de 12,6%, excluindo a capital de 14%. Para o secretário municipal de trabalho e renda, Alexandre Arraes, a cidade do Rio vem fazendo o dever de casa para a geração de novas vagas de emprego e renda. Desde o começo desse governo, ficou estabelecido como meta a redução do desemprego. Diversas medidas foram tomadas para incentivar, para acelerar o desenvolvimento econômico. E a consequência quase imediata, muito objetiva, foi isso que a gente está observando. A redução do desemprego aqui na cidade do Rio de Janeiro, numa taxa maior do nível nacional. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego no país recuou para 9,1% no último trimestre, fechado em junho. O índice é o menor desde o trimestre encerrado em dezembro de 2015, quando também foi de 9,1%. Na cidade do Rio, segundo o Ministério do Trabalho, desde janeiro de 2021 foram gerados mais de 140 mil empregos formais. Cláudia faz parte desta lista. Ela estava desempregada há um ano e volta ao mercado de trabalho agora, em setembro. Foi muito importante para mim esse processo seletivo online, que me deu a possibilidade de ter tempo para fazer tudo, né? Porque antigamente era muito mais difícil, né? Você ter que se deslocar da sua casa, ir a certos lugares, levar a documentação e tal. E agora, online, foi tudo muito prático, muito fácil, tanto quanto a entrevista, quanto o envio de documentação. Foi muito bom para mim. Mas mesmo comemorando esse resultado, a gente tem um pouco de cautela. Porque mesmo com as pessoas voltando a ter mais ocupações, a renda ainda está muito baixa. A gente vê a renda média no patamar muito baixo. E também sobre a expectativa de recuperação. A gente imagina que ainda possa ter alguma recuperação nos próximos meses, mas a tendência é que essa recuperação vá ficando cada vez mais lenta, porque a expectativa também é que a economia vá ficando cada vez mais devagar a sua recuperação. Agora que a pandemia saiu do radar, a economia é que vai editar o ritmo da recuperação do mercado de trabalho. E como ela vai ficar um pouquinho mais devagar, a tendência é que ano que vem seja um ritmo mais fraco, o mercado de trabalho vai na mesma linha. E a gente fala agora de leis aprovadas na Câmara do Rio e que foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. O repórter Lucas Madureira tem os detalhes. Cinco delas incluem eventos no calendário oficial da cidade do Rio. Um deles é o dia Mangueira para Cristo, o outro é a semana de conscientização da síndrome do bebê sacudido. Ainda o dia municipal de conscientização do mutismo seletivo e também o dia do missionário cristão protestante, além do dia do aniversário do bairro de Cascadura. Uma outra lei sancionada pelo prefeito do Rio é a que revoga a exigência de apresentação da certificação de entidade beneficente de assistência social como condição de qualificação como organização no âmbito do município do Rio. A linha 809, que faz o trajeto Sagrado Coração Santa Cruz, voltou a operar hoje. Ela vai fazer 34 viagens por dia, com intervalos médios de 30 minutos em horários de pico. Com o retorno, já são 49 linhas restabelecidas na capital desde o dia 1º de julho, quando começou a vigorar o acordo judicial firmado entre o município do Rio, os consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual. O objetivo do acordo é regularizar de forma gradual o serviço de ônibus em todas as regiões da capital. E você vai ver no próximo bloco, tarifa de ônibus na cidade poderá ser paga com cartão de crédito. Estamos de volta e o nosso assunto agora é a última sessão plenária da semana na Câmara do Rio. Os vereadores aprovaram vários projetos em segunda discussão. Na pauta da sessão extraordinária desta quinta-feira, foram votados 29 projetos de lei em segunda discussão. 26 foram aprovados. Entre eles, o que trata do plano de contingência, do plano de evacuação e da obrigatoriedade de brigada de incêndio nos hospitais e clínicas públicos e privados. E o que institui e assegura o pagamento da tarifa de serviço no sistema de ônibus municipal com cartão de débito ou crédito via aproximação. Outro projeto aprovado pelos parlamentares em segunda discussão é o que trata sobre a criação do circuito histórico da luta pela democracia do município do Rio de Janeiro. Isso vai enriquecer o nosso conhecimento histórico, vai fortalecer a ideia de cidade educadora, espaço vivido onde crianças, estudantes, jovens e adultos têm muito a aprender, sendo que adultos e mais idosos têm a ensinar também. Foram aprovados também, em segunda discussão, o projeto que prevê a campanha permanente de conscientização contra a importunação sexual e o que institui o programa Pomar Carioca para execução da política de plantio, manejo, preservação e expansão da arborização frutífera em espaços públicos no município. Esse é um projeto muito interessante que surgiu a partir da OITIVA nas ruas da população, cobrando que as árvores que eventualmente não fazem parte da abisfera carioca pudessem ser substituídas por árvores frutíferas. E nós apresentamos o projeto. Graças a Deus, seus vereadores entenderam a necessidade e a importância disso. A Conlurbe antecipou a utilização na Barra da Tijuca de duas máquinas que agilizam a limpeza urbana. As duas varredeiras mecânicas foram usadas na limpeza de ruas e da ciclovia da Avenida Lúcio Costa. O equipamento foi usado com sucesso na primeira semana de shows na cidade do Roque e, após o festival, será incorporado ao trabalho dos garis em várias regiões da cidade. Outras 18 varredeiras deverão ser entregues à Conlurbe nos próximos meses. E os vereadores do Rio pararam o trabalho por um minuto nesta quinta-feira em homenagem à rainha Elizabeth II. Ela morreu aos 96 anos. A monarca fez uma única visita ao Brasil. Em 1968, esteve no Rio de Janeiro e chegou a assistir a um jogo do Pelé no Maracanã. Foram 70 anos de reinado de uma das rainhas mais carismáticas do mundo. A notícia da morte foi confirmada à imprensa por volta das duas e meia da tarde desta quinta-feira, no horário de Brasília. A rainha estava sob os cuidados médicos, no castelo de Balmoral, na Escócia. O local é residência de férias da realeza. Segundo a família real, a morte foi em decorrência de causas naturais. Elizabeth Alexandra Mary nasceu no dia 21 de abril de 1926, em Londres, no Reino Unido. Ela assumiu o poder aos 25 anos, em 1952, depois da morte do pai, o rei Jorge VI. Com a morte dela, aos 96 anos, a rainha Elizabeth II torna-se a monarca que ficou por mais tempo no poder do Reino Unido. Foram 70 anos de reinado. Em 1968, a rainha veio ao Brasil e, durante uma passagem aqui pelo Rio de Janeiro, ela visitou diferentes pontos turísticos da capital fluminense. Um deles foi o mirante Dona Marta, na zona sul da cidade. Em seu itinerário pelos pontos pitorescos do Rio, a rainha Elizabeth II visita o mirante Dona Marta, podendo daí admirar o magnífico panorama que se descortina do famoso ponto turístico. Acompanhada pelo marido, o príncipe Filipe, na época ela também participou de um evento para marcar a inauguração simbólica da ponte Rio-Niterói. Ainda durante a visita ao Rio, a rainha também assistiu a uma partida de futebol no Maracanã. Na ocasião, ela viu Pelé marcar o gol de número 900, na disputa entre as seleções paulista e carioca, diante de um público de mais de 80 mil pessoas. Depois da vitória, o rei do futebol ainda teve a honra de receber a taça da vitória no amistoso das mãos da rainha. Pelas ruas da cidade, cariocas e turistas lamentaram a morte da monarca. É uma lastra, porque era uma referência, tem que entender o que ela representa, que é o fundamental. Ela representa a história, representa um país fantástico e um certo poder mundial. Do tempo que ela está no reinado, esse tempo, a gente pensa que realmente eu não consegui cair a ficha ainda desse momento. Porque eu vi agora, até comentei com ela, eu vi no Instagram e fiquei assim, gente, como assim? É um dos reinados mais longos e o mundo vai aprender a lidar agora com isso, né? Porque é uma perda muito importante, tanto para eles quanto para o mundo, assim. E qual a lembrança que ela vai deixar? Ah, de uma mulher poderosa. Totalmente. Uma mulher poderosa que a gente devia inspirar nela, né? Deixar a inspiração. Em abril do ano passado, a rainha Elisabeth II ficou viúva depois da morte do príncipe Filipe, com quem foi casada por 73 anos. O casal teve quatro filhos, Edward, Andrew, Annie e Charles, primogênito que agora assume o poder no lugar da mãe. Na sessão legislativa desta quinta-feira, os vereadores da Câmara Municipal do Rio fizeram um minuto de silêncio em homenagem à realeza. Foi a mais longeva monarca britânica, em 70 anos de trono, atravessou crises e guerras, conviveu com 15 primeiros ministros e virou ícone pop. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em arroba câmara rio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista, hoje com o tema Redes da Maré, a defesa dos direitos básicos na favela. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. E aí A gente se vê. Obrigado.